Oi, pessoal, tudo bom? Vocês tiveram conhecimento que um brasileiro está acusando WhatsApp por uso indevido de patente? Pois é. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Albuquerque, eu sou advogada, atuo na área também de propriedade industrial, e hoje eu vim divulgar aí uma notícia para vocês, que na verdade saiu publicado em um portal chamado Mobile Time. E eu achei curioso, porque isso é o dia a dia de muitos que nos procuram para falar sobre software, metodologia, direito autoral, que é o direito autoral, ou podendo ser ou não, e patente. E aí eu quis trazer isso, essa pesquisa saiu agora, essa notícia saiu agora, em março, tá? O nosso brasileiro, né, o Paulo Chester Pellegrini, ele está acusando a Meta, que é o ex-Facebook e o WhatsApp, de terem roubado uma patente dele, que ele criou uma API para o WhatsApp Business, que foi lançado em 2018 pelo Facebook, ou pela Meta, tá? Ele diz que ele teve contato com o pessoal, ele enviou para o WhatsApp, né, ele criou essa API aqui de 2008 a 2015, e ele o batizou com uma outra marca, né, até porque o WhatsApp é de uso exclusivo aí do Facebook, atualmente da Meta, como GalNow App, acredito que seja assim que se pronuncia. E ele fala que ele ofereceu por meio de uma mensagem enviada para a equipe em 2016. Então, aparentemente, o que enseja aqui é que, se o produto foi lançado em 2018, ele fala que o WhatsApp tomou conhecimento em 2016, e que há aqui uma má-fé da Meta, ou do ex-Facebook, enfim, aqui quando eu falo Meta, entende o WhatsApp, tá, pessoal? Porque, querendo ou não, quem é titular disso daqui, é de ter lançado, porque eles tomaram conhecimento dessa possível inovação. A grande situação que eu queria trazer para vocês, inclusive ele fala, o Paulo, que em 2017, aqui, ó, o autor da patente participou de um concurso de startups em Israel e negociou o desenvolvimento do app com o Fundo do Oriente Médio. Quer dizer, já estava aí tomando conhecimento, o mercado já tinha conhecimento dessa inovação que ele tinha feito. E aqui vem as dicas, né, que eu gosto sempre de dar para vocês. Inclusive, eu vou deixar disponibilizado esse link, porque tem algumas considerações, o que os técnicos falam referente à patente, qual é a linha de defesa, o documento que ele anexou, falando que existe a situação, se é o documento, não é que é veraz, mas se é o documento que realmente poderia ter sido anexado ou não, tá? E aí vem os advogados deles que estão defendendo, mas o processo ainda está em trâmite aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? O que eu gostaria de dividir com vocês é, é muito comum o desenvolvedor, ele vir até nós, já falando, então, porque eu preciso proteger, porque eu tenho uma reunião e eu preciso apresentar isso para a questão de investimento, o que eu faço, né? Ou se não, ah, olha, é porque eu tenho que divulgar isso, eu tenho que pedir para a fábrica de software desenvolver isso para mim, porque nem sempre é o desenvolvedor de software que consegue colocar a mão na massa, ele tem que contratar a equipe para isso. Então, o que eu gostaria de dividir com vocês? Todas as vezes que vocês têm uma ideia, mesmo que ela não esteja concretizada, e que você precise de um prestador de serviço para executar essas ideias, façam termos de sigilo, para que justamente vocês, caso a ideia vaze, vocês tenham certeza que realmente aquela pessoa que fez aquele desenvolvimento para você, ou que foi contratado para desenvolver, não vazou aquilo, ou que se caso vazou aquela informação, que vá ter multa em cima disso, porque é uma grande responsabilidade da pessoa que faz um desenvolvimento para você saber daquela sua ideia, isso é muito conciso, tá? Então, o que eu queria dividir com vocês é, faça um termo de sigilo. Com relação aos investidores, quando você participar de uma reunião, e que ainda não foi requerido nenhum tipo de proteção, seja a proteção de software, seja a proteção de uma possível marca que pode se viralizar, seja a proteção mesmo de uma ideia que não tem nada materializado, façam também termos de sigilo, mesmo com os investidores. E o que eu recomendo é que esses termos de sigilo sejam assinados antes de começar a reunião. Você vai apresentar para um investidor e falar, olha, eu tenho uma situação que eu acredito ser inovadora, eu vou passar aqui um termo de sigilo, vocês preencherem com seus dados pessoais, esse termo de sigilo, ela tem cláusulas de multa e cláusulas confidenciais, cláusulas de responsabilidade daqueles que estão ouvindo, justamente para o seu negócio não esvair pelos seus dedos. Porque senão, justamente o que acontece agora, ele mandou para, possivelmente, a empresa vir aprovar, pode ser que se beneficiou de uma ideia, não sei, pode ser que não se beneficiou, pode ser também, pode ser que ele já tinha o WhatsApp, pode ser que assim ele criou o business, pode ser, mas nós não sabemos se houve esse beneficiamento ou não. E a comprovação de que eles tomaram conhecimento e que eles realmente se obtiveram vantagem em cima daquela ideia é por meio dos documentos probatórios. No judicial, a gente tem que se valer desses documentos probatórios. Então, eu queria compartilhar com vocês essa situação, justamente para que vocês possam se precaver, isso é muito comum, nós brasileiros, temos ótimas ideias, nós temos desenvolvedores maravilhosos, mas realmente, às vezes, não ganha-se o tanto quanto poderia se ganhar, justamente por algumas faltas de procedimentos, que aparentemente, para quem desenvolve, é super burocrático, mas é a única forma, realmente, de resguardar o direito de vocês. Então, se vocês conhecem algum desenvolvedor, alguma fábrica de software, alguns gênios, que podem ouvir isso daqui, divulguem, sabe, contem com a nossa equipe aí, para estar auxiliando, eu procuro um advogado de confiança, para que sempre auxilie, para que vocês não percam esse direito. Nós utilizamos uma frase no direito, que o direito não protege quem dorme, então, vão atrás dos direitos, antes de divulgar, até porque aqui, eu não quero entrar em nenhuma parte técnica, mas, depois que você divulga, será que aquilo, realmente, você pode ter uma prioridade, ou uma exclusividade, depois que você coloca no mercado? Aqui fica para um próximo vídeo, então, tá bom, pessoal? Então, tomem cuidado, e se protejam, existem documentos super competentes, para que possam estar protegendo vocês. Então, até a próxima dica, pessoal, tchau, tchau.